Olá, gente! Bem-vindo ao canal Anígma do Oriente. Eu sou o Igor e hoje vamos saber qual a mensagem do seu mentor espiritual para você. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Faça a sua escolha, mentalize, pense em coisas boas para a gente atrair uma mensagem positiva, uma mensagem de luz, uma mensagem que possa nos ajudar. Lembrando que você pode compartilhar nossos vídeos, você pode dar o joinha, nosso canal precisa da sua força, da sua ajuda aí. Para que a gente possa voltar sempre aqui, sempre com conteúdos para poder tentar ajudar o próximo, né? Que é muito importante. Lembrando que o nosso canal todo dia tem simpatias, todo dia tem jogo do montinho aqui, né? Para a gente saber, para a gente ter uma luz e uma orientação. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Vamos lá? Vamos lá para quem escolheu o montinho número 1. Qual será a mensagem do seu mentor espiritual para você? Pensa positivo, mentaliza a sua situação nesse momento. Vamos lá, gente. Mentalizando, hein? Eu já tinha embaralhado, agora estou só embaralhando para vocês poderem dar uma olhadinha, né? Ó, compartilhe o vídeo, marca seus amigos, tem sempre alguém que precisa de uma mensagem, gente. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Vamos ver aqui, qual é a mensagem do seu mentor espiritual para você? Montinho número 1, tá, gente? Montinho número 1, a mensagem do seu mentor. Bom, vamos lá. Quem escolheu o montinho número 1, a mensagem do seu mentor para você é o seguinte. Ele pede para você usar a razão, né? Você tem que usar a razão nesse momento, não ser tão emotivo, procura usar a razão, procura uma segurança, entendeu? Procura uma estabilidade na sua vida nesse momento, tenha fé, acredite em você, tá? Porque tudo que você está passando tem um porquê, entendeu, gente? Então a razão agora, nesse momento, vai ser muito bom para você passar por essa dificuldade, por esse obstáculo que você deve estar passando no momento, tá bom? E a próxima carta é a rainha, a rainha de ouros. A rainha de ouros, ela pede que você tenha inteligência nesse momento, que você tenha serenidade, segurança, entendeu, gente? Que você não fique desesperado, tenha calma, entendeu? Tenha paciência, porque com calma, paciência e com a razão, você agindo na razão, não agindo na emoção, você vai conseguir achar uma solução para o seu problema, seja ele qual for, entendeu? Agora é o momento de você ter equilíbrio. A carta da temperança pede para você ter equilíbrio nesse momento, para você meditar, para você procurar cura dentro de você, entendeu? E com isso, você vai ter uma estabilidade. Com essa estabilidade, você vai conseguir passar por qualquer obstáculo que você esteja passando. Então, o que nós podemos ver aqui? Não seja emocional, haja com a razão, haja com equilíbrio, entendeu? E tenha fé que você vai passar por esse probleminha que você estiver passando, entendeu? Essa fase vai passar. Não tem fase ruim que fique por muito tempo. Vamos lá para quem escolheu o montinho número 2? Você que escolheu o montinho número 2. Vamos ver o recado do seu mentor espiritual. Mentaliza a sua situação. É claro, gente, que não vai bater para todo mundo, né? São mais de 15 mil pessoas aqui vendo, graças a Deus, os vídeos e a tendência a aumentar mais. Então, quer dizer, é uma mensagem que vai servir para alguém. Pode acreditar que tem gente que vai conseguir obter êxito nessa mensagem. E para você que escolheu o montinho número 2, vamos ver a mensagem para você. A mensagem dos seus mentores espirituais para você é o seguinte. Bom, tem barreiras no teu caminho, pede para você ter sabedoria, para você passar essa barreira. As coisas vão desenrolar, as coisas tendem a melhorar. A espiritualidade tirando você da dificuldade. Então, com isso, o que eu tenho como entendimento? Eu entendo que você tem que buscar o seu eu, você tem que acreditar, você tem que ter mais fé. E você tem que rezar também, né? Você não pode ficar no meio do muro. Você tem que ter alguma coisa para se segurar. Você tem que buscar auxílio na espiritualidade, entendeu? E fazer a sua parte. Montinho número 2, respondido. Vamos para o montinho número 3. O que que os seus guias espirituais, o seu mentor espiritual quer te dizer nesse atual momento? Lembrando que gostou do vídeo, compartilha, marca com seus amigos, entendeu? Dê o seu joinha. Vamos ver a mensagem para o montinho número 3, do seu mentor espiritual. Lembrando que quem quiser uma consulta com a sua energia, chama no WhatsApp 21 98 773 8386. Recado do seu mentor espiritual para você. Montinho número 3. Montinho número 3. Recado do seu mentor espiritual. Bom, aqui o que que o seu mentor espiritual está te dizendo? Transformação nos seus caminhos, entendeu? Apesar de parecer que está tudo parado, tá? Não está parado. Está vindo uma grande transformação. Sempre para que uma coisa consiga mudar, é necessário terminar um ciclo. Então, quer dizer, um ciclo está se fechando para que o outro possa começar. Então, vai ser um ciclo onde você vai ter mais firmeza para enfrentar todos os obstáculos que estão no seu caminho. E aqui vem a carta do buquê, que fala o quê? De surpresas, notícia boa, provavelmente encontros, provavelmente você vai fechar algum acordo, pode ser na área do trabalho. Eu vejo aqui você fechando algum acordo, conversando. A carta do jardim fala de conversas, fala de encontros, entendeu? E no lado amoroso, se for o seu lado amoroso, o seu problema, está dizendo que você vai ter surpresas no amor. Pô, surpresas, tá? Coisas maravilhosas aí. Você tem encontro com aquela pessoa que você tanto deseja. O seu mentor avisa isso, né, gente? Lembrando que não vai bater para todo mundo. Bom, gostou? Dê o seu like, compartilha. Seja bem-vindo ao canal Anigma do Oriente. Eu sou o Igor e até amanhã.